Em Vazegrande, mulher é acusada de furtar roupa infantil de uma loja do Shopping Center. Olha só os detalhes com o Francesco Ligomes. Vamos ver. Segundo informações, uma mulher estaria tentando cometer furtos no interior deste shopping. Populares conteram ela, bem como seguranças aqui do estabelecimento. Acionaram rapidamente a guarnição da polícia militar que veio com um reforço, inclusive. Neste momento, Tenente Góes, juntamente com outros policiais, estão realizando a detenção desta suspeita. Você vai observando uma caixa, inclusive, na mão do policial militar. Esta ação rápida que contou com a presença de duas guarnições da polícia militar. Grupo de apoio e guarnição convencional do 4º Batalhão, 4º Bravo da Polícia Militar. Uma ação rápida, resposta acima de tudo para o cidadão de bem. E a suspeita vai sendo conduzida, conforme nós podemos observar nas imagens. Você estava furtando lá o estabelecimento? Ô, caralho, espera aqui. O que você estava levando? Não está falando nada, não? A gente é acionado pela equipe de segurança, que flagra esse tipo de situação, que é recorrente. Não é a primeira vez que ela é presa praticando esse crime de furto. Ela nos informou que já foi presa anteriormente. E, infelizmente, a justiça é um tanto quanto branda para esse tipo de crime, sem violência, sem grave ameaça. Então, ela não vai ficar presa e, provavelmente, vai voltar a praticar. Tenente, agora, quem se deparar com a situação parecida, fora de um shopping, uma loja, por exemplo, a orientação da polícia é que não tente fazer justiça com as próprias mãos. Ligue para a guarnição, acompanhe de longe o suspeito, mais ou menos este protocolo, né? Sim, de preferência, uma por questão de segurança, né? Você não sabe se a pessoa porta uma arma ou uma faca e pode ser utilizada contra você, que é um cidadão de bem. E outra também para você não correr o risco de se complicar, né? Chegar e agredir uma pessoa aí de vítima, de cidadão de bem, passar para a condição de réu aí. O boletim de ocorrência será confeccionado no CISC Parque do Lago. Imagens de Roberto Garcia, apoio técnico de Alessandro Macedo, Francesco Ligomes para o Cadeia Neles. Música